Olá, estamos começando mais um tour aqui para o canal do YouTube e hoje eu vim mostrar para vocês essa cobertura na Serra Gaúcha de 130 metros quadrados, 3 suítes e eu quero mostrar para vocês todos os detalhes desses projetos de todos os ambientes, porque a gente otimizou bastante espaço também, porque nem sempre a gente precisa otimizar espaço só em apartamentos pequenos e também a gente usou muita estratégia através de iluminação enfim, está super legal todos os ambientes desse projeto durante o vídeo eu vou dar várias dicas também de custo, quanto custou, como que foi feito então não deixem de olhar todo o vídeo e também não deixem de curtir já, compartilhar com os amigos se inscrever no canal, ativar o sininho toda semana a gente está postando vídeos novos meu nome é Katia Likzaki e eu sou arquiteta vamos iniciar então pelo hall de entrada desse apartamento então, porta de entrada uma curiosidade bem interessante desse prédio é que todo ele tem automação as fechaduras são eletrônicas e o apartamento aqui todo é com automação também desde piso aquecido, comandos de volta através da Alexa mas eu vou mostrando isso conforme o vídeo também vou mostrar aqui o projeto do hall o que eram as nossas duas necessidades né ter um espaço para chegar e largar as chaves enfim, talvez trocar um sapato e colocar dentro de algum espaço mas a gente não tinha como a maioria dos apartamentos aquele espaço grande para projetar um banquinho, um gancho, enfim então a gente resolveu trazer as duas maiores necessidades que a gente tem no hall de entrada que é um espelho e a gente já trouxe esse charminho do espelho orgânico com uma LED para ficar uma luz indireta né e a gente trouxe esse móvel que ele é arredondadinho como ele é uma circulação é interessante que não tem uma quina então esse móvel aqui ele serve de apoio ele também serve para guardar uma bolsa um calçado caso precise e ele está trazendo todo esse charminho para a entrada nesse lado de cá o que acontece a gente tinha todos os quadros de luz aqui atrás a gente queria esconder isso porque como a sala de jantar é do lado não fica tão ruim de ficar enxergando isso o tempo todo então a gente fez esse painel e bem aqui ó este ripadinho ele vem até aqui e um dos ripadinhos a gente deixou como puxador então quando tu abre aqui mostra aqui, vai para nós está ali até, eles estão finalizando algumas coisas de automação ainda mas o quadro de luz e quem não sabe o que é o quadro de luz é somente um painel que inclusive ele segue e vai até um pouco da sala onde a gente tem uma porta mimetizada que acessa o corredor mas depois eu mostro essa parte depois já na entrada, logo depois da entrada a gente tem a sala de jantar a gente sempre aproveita a planta do apartamento da melhor forma possível e a gente trouxe o jantar para cá o que é importante falar dessa sala de jantar a gente utilizou essa mesa em estilo mais oval que a gente chama ela tem um reto, mas oval nas pontas porque sempre que a gente pode evitar terquinas na sala de jantar é importante porque ela deixa mais receptiva o teu convidado ele se sente mais bem recepcionado quando a mesa ela é orgânica ou oval enfim, ela não tem pontas então a gente utilizou essa mesa, ela é bem grande ela tem 2 metros e 90 de comprimento porque ela acomoda 8 cadeiras que são as 8 de aproximação ou seja elas são com braço são estofadas e tem esse detalhe em dourado que é o metal que está em alta aqui neste living que a gente usou então fica bem confortável para receber os convidados aí depois em cima aqui reparem que a gente pegou a medida da mesa com as cadeiras e a gente rebateu no teto todos esses espelhos que estão colados no teto o perfil de LED em volta então traz todo esse charme em cima da mesa de jantar e no meio dela aqui esses dois lustres que são os queridinhos aqui quando a gente posta no Instagram porque eles chamam bastante atenção é algo completamente diferente do que o pessoal geralmente usa e depois aqui do lado a gente já tem a cristaleira a gente trouxe a cristaleira para cá reparem que ela é bem pouco profunda até que na lateral dá para ver mais ela não chega a ser a largura da palma da minha mão porque a gente aproveitou essa parede que seria só um painel que a gente tinha aqui atrás mas a gente trouxe a cristaleira a gente faz pouco profundo a gente fez com portas de vidro incolor fundo de espelho prateleiras de vidro mas ele tem a profundidade das taças reparem que a gente tem todos os estilos de taça aqui de espumante de cerveja de suco de sobremesa então a gente consegue mesmo que em pouco pouca profundidade aproveitar toda a parede poderíamos ir até embaixo neste caso aqui a gente não foi porque esse cliente tem um filho pequeno então a gente optou por deixar um pouquinho mais alto do chão para não bater uma bola um brinquedo Kátia, onde estão as taças de vinho? a gente está na Serra Gaúcha vou mostrar para vocês que a gente aproveitou um outro espaço aqui desse apartamento através da planta eu vou explicar um pouquinho para trazer só o espaço da adega tanto de garrafas quanto a cristaleira das taças e para finalizar todo o charme desse canto de jantar que a gente chama a gente trouxe esse painel aqui que ele está com vários nuances de espinha de peixe em espelho MDF o metalon em douradinho também que traz todo esse charme e movimento para a sala de jantar e ao mesmo tempo não é aquele espelhão inteiro que as pessoas ficam se enxergando o tempo todo então traz todo o movimento para a sala de jantar então a gente traz a receptividade no modo orgânico a gente traz o requinte através da iluminação da cristaleira e a gente traz o movimento e também a amplitude através do painel e do espelho no teto aqui a gente já tem a super bancada da cozinha mas depois eu vou explicar um pouquinho da cozinha agora eu quero mostrar para vocês a sala de estar aqui a gente tem a sala de estar e olhem que delícia que é que é aconchegante que é essa sala de estar o que a gente trouxe de novo né reparem que a gente quase não tem quinas nesse apartamento a gente tem muito movimento nele então a gente trouxe o sofá e modelo orgânico que inclusive foi desenhado pelo escritório ele é um tecido de linho super gostoso e a gente também fez as duas poltronas no mesmo tecido do sofá com esses bracinhos mais fininhos para trazer mais personalidade mas elas também são todas redondinhas depois tem as mesas de centro que é essa composição do espelho com o MDF e o metal dourado e do lado de cá a gente trouxe toda a parte da rack da TV com as portas ripadas reparem se ela é de perto dá para enxergar que essa porta ela é um ripado inteiro e essa é vazado porque essas duas do meio né coloca um equipamento ali que consegue mexer no controle remoto mesmo com a porta fechada então a gente consegue manter essa estética bem clean do painel da sala sem muita coisa por cima e aqui todo o perfil dourado conforme a gente tem no jantar também e de novo não temos quina todo o processo arredondado depois a gente tem o painel da TV onde a gente também trouxe esse movimento através dos filetes em espelho e aqui a queridinha do cliente ele queria muito usar essa televisão que é a televisão nova da Samsung que ela é aquela televisão quadro o que acontece isso é uma coisa bem importante de ser dita essa TV ela não vem com suporte para colocar no painel ou ela vem com os pezinhos ou tem que apoiar ela em cima de alguma coisa neste caso aqui como ele optou bem depois por comprar a TV a gente acabou fazendo uma adaptação no projeto então a gente pediu pro pessoal da marcenaria fazer o molde e eles fizeram essa prateleira com o mesmo desenho da base debaixo da TV o que acontece a base dessa TV ela é bem profunda porque é pra ela ser bem pesada embaixo e não tombar pra frente então a gente acabou tendo essa saliência pra frente do painel foi algo que a gente definiu de última hora porque foi na última semana que a gente estava concluindo aqui os projetos que o cliente comprou a televisão mas a gente conseguiu achar uma solução super boa do lado de cá a gente tem o jardim preservado que eu amo usar nos meus projetos quem me conhece sabe então a gente traz essa natureza bem de forma direta pra dentro do apartamento né e aí eu quero mostrar algo que na planta desse apartamento atrás desse painel a gente tem um pilar gigante que ele vinha pra frente então a gente teria uma parede reta um pilar pra frente de novo uma parede no fundo reparem que a gente tirou toda essa como é que eu vou explicar essa coisa da visão de ficar muito pouco espaço e deixamos reto tudo porque isso trazendo um painel reto te dá a sensação de uma amplitude maior e aí aproveitando esse dente do pilar e do jardim preservado a gente trouxe a nossa adega com cristaleira de taças de vinho aqui pro lado então reparem esse aqui era o espaço que a gente tinha de pilar ali pra frente então lá onde está a tv é um pilar mas quando termina a tv ele vem aqui a parede então a gente teria esse movimento a gente acabou aproveitando essa profundidade pra trazer todas as taças de vinho e também aqui deixa eu mostrar de pertinho os pinos pra colocar as garrafas ó de vinho então todos os pinos aqui a gente consegue colocar duas garrafas por andar digamos assim né e ainda as taças ali em cima com a iluminação nas prateleiras então reparem que o aproveitamento de espaço bem pensado a gente consegue trazer amplitude e ainda aproveitar o espaço pra concluir que eu não falei do lado de cá a gente trouxe o quadro que é o nosso queridinho aqui também do ambiente ele tá bem nas paletas de cores que a gente usou um quadro bem grande e reparem também que daqui dá pra ver de todo o ambiente o jogo a brincadeira que a gente fez com as LEDs os perfis de LEDs no gesso então a gente começa na sala de estar aqui fazendo um contorno nela que liga lá na bancada da cozinha e também aquele retângulo gigante em cima da mesa de jantar através da iluminação a gente consegue trazer bastante personalidade pro apartamento e outra coisa bem importante a gente pensou sempre nos projetos a gente sempre pensa em deixar a luz indireta pro momento de assistir televisão neste caso aqui a gente deixou embaixo do móvel então já dá essa sensação de amplitude também porque o móvel parece que está flutuando e a gente trouxe também através dessa arandela que está aqui no painel de trás da TV pra quando quer assistir uma TV bem com uma luz baixinha deixar somente essa arandela acesa e apagar o restante do ambiente agora vamos falar um pouco da cozinha a gente fez essa bancada bem grande depois eu explico o porquê mas eu quero mostrar primeiro os detalhes dela parem que lá no fundo a gente trouxe o ripadinho de MDF de novo a LED que traz todo esse conforto da iluminação as banquetinhas de novo no metalzinho dourado e olha que legal olhando bem de frente a gente trouxe de novo apesar de ela ter uma aqui nessa bancada a gente trouxe o pé um pouquinho em ângulo então traz todo um diferencial pra ela e deixa ela com que assim ela é um blocão grande ela é muito grande acho que ela tem 1,20m essa bancada ela tem 1,20m por 2 e alguma coisinha depois eu posso medir pra ver mas ela é um bloco muito grande então pra trazer movimento e não ter que ser redondo como tudo a gente trouxe um pouquinho de movimento aqui na angulação do pé aqui eu já quero mostrar algo importante a gente coloca uma torre de tomadas aqui tem só duas tomadinhas mas super atende aqui um liquidificador um mixer ou até um carregador pra quem tá usando a bancada americana e é super prático depois do lado de cá a gente tem toda a parte de forno e microondas embutido em cima a gente tem a coifa e aí a gente trouxe o metalom que é algo que a gente gosta bastante de usar nos projetos é um espaço pra tu botar uma planta ou até panelas enfim vai depender muito do gosto do cliente também e aí ó do lado de cá a gente tem gavetas a gente tem lixeira deixa eu ver aqui lixeira dupla seca e orgânico a gente tem os porta-temperos aqui que é do ladinho do fogão e a gente tem três gavetas com bastante divisor de talheres vou mostrar essa primeira aqui pra vocês a gente fez todo o divisor de talheres e aqui a gente fez toda essa parte pra colocar os temperos que fica bem prático pertinho do fogão e tem bastante espaço forno e micro embutido depois a gente tem mais divisor de talheres aqui e aqui a gente já tem a parride o que acontece porque a gente tem uma bancada desse tamanho esse cliente gosta muito de parride então era uma churrasqueira inicialmente nesse projeto a gente pediu pra tirar um pedaço da parede e fizemos a parride também com bastante pedra aqui bastante apoio e olha que legal ele comprou vários acessórios aqui e até tem um videozinho que eu acho que a gente já postou no Instagram mas eu posso postar de novo de como que funciona mas cada coisa aqui faz isso aqui faz bife isso aqui é um foro de pizza mas tudo isso tira ele é portátil ó ali tem a parte de fazer a pizza o forno de barro tudo certinho então é super legal ele gosta bastante dessa integração da cozinha com a parride então a gente trouxe isso pro projeto dele e algo bem legal que a gente fez aqui essa gaveta que a gente geralmente faz só pra guardar carvão ou alguma outra coisa a gente tem essa parte de metal aparente tem uma sujeira aqui por quê? a gente pediu lá na época da obra civil pra fazer um furo ali dentro da parride bem grande assim que a gente pudesse limpar ela de forma prática tirar o carvão aquelas coisas que é ruim na hora da limpeza então a gente tem um buraco ali que a gente coloca toda a sujeira ali cai ali embaixo a gente tira dali e joga no lixo então já pensamos bastante na praticidade do dia a dia vamos falar do lado de cá agora da cozinha a gente começou com a geladeira Inverse que a gente queria bastante também e a gente trouxe uma profundidade bem grande pra essa bancada por quê? a gente queria de novo aproveitar o dente do apartamento ele tem um dentezinho assim que é pra dentro então pra aproveitar esse dente e não fazer uma bancada bem pouco profunda a gente fez ela bem profunda e trouxe a calha úmida lá profunda que é algo que a gente gosta de usar bastante também deixa bem prático pro dia a dia deixar as louças lá a torneira com o filtro já que já otimiza espaço não deixa aquele monte de coisa na bancada porque apesar da cozinha ser grande reparem que a bancada assim ela não é tão grande pra deixar um monte de coisa aqui colocadinha assim air fryer purificador enfim então a gente pensou em otimizar esse espaço utilizamos uma cuba grande aqui a gente tem daí a primeira que sempre vai ser uma basculante inversa a gente não pode ter gaveta aqui embaixo porque é muito profundo lá a gente tem o filtro ainda a calha úmida então a gente fez basculante inversa depois o resto são todos os gavetões algo bem legal que a gente fez aqui a gente trouxe a pedra até em cima isso traz muita praticidade na hora de limpar a cozinha por causa de gordura e tudo mais e também traz todo esse charme já que a cozinha ela é toda vista de todo o apartamento todo o living do apartamento de novo a nossa ledzinha na bancada que a gente sempre gosta de usar e uma prateleira ali pra poder deixar as coisas mais à mão que usam mais no dia a dia e aí Kati terminou a cozinha? sim terminou a cozinha mas eu quero mostrar algo bem legal a gente trouxe todo esse painel ripado e reparem que aqui a gente tem uma cava porque a gente acessa uma outra parte do apartamento a gente acessa a dispensa e lavanderia a gente tinha esse corredor grande colocado na planta a gente resolveu aproveitar ele pra fazer dispensa eu quero mostrar pra vocês do lado de cá como é que ficou aqui a gente tem essas três portas o que que são essas três portas a gente tem toda a parte de louças gavetões pra guardar as coisas que é mais prático e do lado de cá a gente tem de fato a dispensa onde a gente fez várias gavetas pra guardar todos os alimentos deles todas as coisas de cozinha então fica bem prático fica do lado da cozinha fica um armário confortável mas fica escondidinho aqui atrás desse painel ripado aí passando pela dispensa a gente acessa o corredor da lavanderia que a gente brincou porque assim a lavanderia ficou basicamente um corredor ele tem um espaço mas ele tem um espaço mínimo que é pra poder entrar a lava roupa e a lava louça então aqui a gente começou com um armário pra vassouras a gente tem mais um armário pra amazonar bastante coisas aqui a gente tem a lava seca e a gente tem a lava louça e daí a gente vem com a parte do tanque com a pedra em cima a prateleira enfim a gente conseguiu mesmo que num corredor fazer uma super lavanderia aí depois aqui entre a cozinha jantar e estar a gente tem um lavabo e olhem que amor que ficou esse lavabo o que a gente optou por fazer ele é um lavabo corredor então a gente trouxe um espelho bem grande aqui e no projeto parem que ele é um espelho redondo que está mordendo a pedra da cuba e por que a gente quis fazer isso porque daí a pessoa consegue ter aqui uma parte de corpo inteiro do corpo quando eu quisesse olhar no espelho e aqui também dá uma amplitude para o banheiro então a gente trouxe a bancada esculpida em pedra com o fundo oculto aqui para trazer também mais praticidade para o dia a dia a gente faz essa diferença aqui para poder colocar todos os sabonetes as coisas que precisa e a prateleira de apoio lá embaixo para a toalha aqui a gente fez um rasgo na própria pedra para também aproveitar espaço e botar a toalha de mão e aqui que é o charminho desse lavabo a gente trouxe o revestimento em viracema no fundo na lateral para trazer de fato essa personalidade aqui e do outro lado a gente trouxe o ripado de M-DEP com as LEDs também então reparem que a iluminação desse lavabo é através das LEDs e através desse pendente aqui na entrada aí como eu havia falado lá no início a gente tem agora a entrada para o corredor para a parte íntima do apartamento então a gente também resolveu trazer essa porta mimetizada aí a gente fez essa cava nela para ficar mais elegante e também não diminuir tanto o ambiente quando a gente faz coisas menores então aqui a gente entra no corredor e olha só uma curiosidade legal aqui a gente trouxe boazerris em todo o corredor e a gente utilizou o boazerri de EVA porque como é uma circulação o pessoal vem para a serra com mala e tudo mais e ele também tem filho pequeno se a gente coloca o boazerri de gesso a pessoa pode passar aqui trincar ele e ele ter que refazer quando é o de EVA olha só mostra de perto aqui eu posso apertar ele ó tá vendo ele não vai quebrar e ele vai voltar para o lugar então isso é bem prático para usar os boazerris de EVA a gente trouxe as luminárias balizadoras de piso e aqui reparem ó que a gente tem um sensor de presença então essas luminárias elas só acendem quando de fato alguém vai circular no corredor a gente não tem iluminação indireta nele a gente só tem essa iluminação indireta nesse quarto aqui a gente optou por utilizar o estilo cinza e preto cada quarto a gente trouxe um estilo isso é bem legal porque cada filho dele tem um estilo diferente então vou começar explicando por essa parte aqui toda de roupeiro a gente começou com o roupeiro lá com portas de abrir e a gente trouxe esses puxadores que foram usinados na marcenaria também pintados e colocados aqui de novo né para trazer mais elegância esses puxadores compridos até o chão as portas também com aquele mesmo requadro que a gente fez na cozinha e a parte interna aqui a gente tem o cabideiro de LED deixa eu ver se ele liga quando a gente tem o sensor de presença a gente sempre coloca a iluminação de LED dentro dos roupeiros por que que a gente trouxe né esse requadro nas portas aqui como ele é um roupeiro cinza claro ele tende a parecer ser muito frio então quando a gente traz movimento para as portas fica mais aconchegante então do lado de cá daí a gente trouxe toda essa bancada com ripado aonde a gente tem as gavetas aqui para apoiar guardar alguma coisa de bijuteria se for o caso alguma coisa de material até aqui a gente focou com esse vidro para fazer algo mais de joias ou bijuteria também vocês vão reparar que em todos os ambientes a gente tem bastante coisas de tecnologia porque como tem automação em toda casa e o cliente gosta de ter tudo meio à vista ele deixou assim perto das tomadas depois aqui a gente trouxe as prateleiras em preto com LED também e aqui que é importante a gente tem um espelho para fazer make então ele tem essa LED em toda a volta dele que é no tom mais apropriado para fazer maquiagem e aí do lado de cá a gente tem de novo aquele processo que a gente tinha lá na sala a gente tinha um pilar gigante aqui no meio que a gente ia por exemplo poder ter roupeiro só até aqui então o que a gente fez a gente fez todo ele como se fosse um painel gigante como se fossem cinco portas sendo que aqui a gente tem de fato as prateleiras para armazenar as coisas mas com um clique aqui também é porta e esse aqui é um painel fixo até porque se futuramente a pessoa quiser colocar uma televisão pode colocar também mas ele imita como se fosse porta e a gente finaliza com a porta em espelho que é sapateira então tem bastante espaço também e a gente finaliza com um espelho de corpo inteiro já que a gente não tinha um roupeiro com portas de correr e aí do lado de cá a gente tem a cama pare que a gente usou uma cama bem grande e a gente trouxe muito movimento para a nossa cabeceira como o quarto de novo né está nos tons de cinza e preto a gente resolveu trazer um pouquinho de cor para a cabeceira fizemos a cabeceira estofada e ela tem essa brincadeira aqui na parede que são gomos que ora tem e ora não tem então traz todo esse movimento e super personalidade para a parede da cabeceira as mesas de cabeceira a gente fez com um pezinho serralheria mais próximas do chão e trouxemos também esse tom amadeirado para contrapor o restinho do dormitório e para finalizar com chave de ouro a gente trouxe essa luminária que tem toda uma personalidade que o cliente ainda brincou que é a luminária chapéu aqui do ambiente mas que traz bastante personalidade e ao mesmo tempo movimento e leveza agora vou mostrar o banheiro dessa suíte como em cada suíte a gente trouxe um estilo para os banheiros também então como essa aqui é no cinza e no preto e no amadeirado o banheiro também é nesse estilo então vou mostrar para vocês os detalhes a gente utilizou o porcelanato todo no cinza clarinho tanto no piso quanto nas paredes e aqui no fundo a gente utilizou um porcelanato que tem um pouco mais de movimento ele traz mais movimento para o banheiro e também embutimos o nicho dentro do box que a gente gosta com iluminação porque além de otimizar espaço deixa bonito e também deixa super prático para o dia a dia todas as ferragens acessórios desse banheiro são em preto e cinza então a gente trouxe o amadeirado para o móvel e também o requadro nas portas que traz de novo o movimento do banheiro aí a gente tem aqui no início para otimizar bastante espaço o armário para colocar todos os cosméticos esse vidro incolor aqui mas olha a quantidade de espaço que tem nesse armário depois aqui a gente tem na primeira porta a tule de roupa suja que a gente sempre gosta de colocar nos banheiros também porque isso é praticidade do dia a dia e depois aqui a gente tem as portas para armazenar os produtos enfim e essa pedra que está maravilhosa que a gente usou o São Gabriel escovado aqui para quem já for perguntar esse é o São Gabriel escovado ele não tem o brilho olha tem um brilhinho mas não é que nem as pedras tradicionais aí a gente trouxe de novo o movimento através do espelho redondo com iluminação e a gente tem aquela iluminação lá em cima que é iluminação direta para fazer maquiagem que a gente sempre tem que pensar também e algo legal que eu vou mostrar nos três banheiros para vocês olha do lado de cá a gente embutiu no próprio móvel o espaço para os papéis higiênicos porque isso deixa prático deixa ali o espaço para os outros papéis higiênicos e otimiza o espaço do banheiro no dia a dia agora eu vou mostrar a suíte 2 e aí depois por último eu vou mostrar a principal para vocês a suíte 2 tem meu coração por quê? acreditem se quiser mas era o menor dormitório que a gente tinha neste apartamento e é o único que a gente conseguiu fazer closet porque a gente pensou bem no projeto a gente deixou ele bem aconchegante e a gente conseguiu otimizar bastante o espaço vou mostrar para vocês o lado de cá aqui a gente tem a cabeceira com uma cama box normal não é uma das camas maiores mas ainda é uma cama de casal a gente trouxe a cabeceira estofada com bastante movimento nela vocês vão ver que eu vou falar isso muito o vídeo todo quando a gente usa linhas retas ou quando a gente precisa usar uma cor mais fria enfim eu trago o movimento em algum outro móvel em alguma parte do projeto para trazer essa leveza esse conforto no ambiente então para trazer amplitude também aqui do dormitório a gente trouxe os espelhos que vão até o teto e que estão refletindo tanto os pendentes como também a gente está trazendo o ripado de novo né trazer o movimento aqui no ambiente aí a gente tem as mesas de cabeceira que são mais clean também mais linha retas puxador a puxador cava e aí do lado de cá a gente tem o lado da bancada aonde é uma bancada de estudos mas também pode ser de maquiagem enfim tem as gavetas aqui embutidas do lado de cá tem um ripadinho que é uma porta bem grande também para guardar alguma coisa de material enfim livros e toda essa parte de MDF com as prateleiras decorativas são bem pouco profundas também mas são bem decorativas aqui também a gente colocou a torre de tomadas neste caso aqui deixa eu tirar para vocês verem é uma torre maior para botar notebook celular alguma luminária se precisar a gente embutiu aqui e aí reparem que a gente trouxe essa LED que faz o desenho aqui também um percurso e a gente vai trazer ela no banheiro também e de novo a gente tem a nossa porta mimetizada para a gente acessar o closet algo legal de falar aqui a gente colocou iluminação com sensor de presença por quê? porque daí a gente consegue entrar aqui e acessar ter luz já tu quer entrar e passar para o banheiro talvez? ou tu quer só vir para a câmera? troca aqui para a câmera aqui para a câmera aqui nesse banheiro a gente trouxe dois revestimentos o que imita o granulite nas paredes e no piso e aqui no fundo a gente trouxe o ripado através do porcelanato então a gente traz toda essa personalidade aqui para dentro do box de novo o nosso nicho embutido com a LED para otimizar espaço também deixar essa luz mais ambiente e do lado de cá olha que legal a gente fez um móvel que ele não é muito grande nem muito profundo reparem que ele é bem um pouco profundo mas de novo a gente consegue aproveitar com a nossa tulha de roupa suja deixa eu ver está aqui a tulha e neste caso aqui a gente não conseguiu fazer a tulha armada por causa da profundidade mas a gente trouxe ela mesmo que de MDF a gente não consegue reparar mas aqui tem uma porta aqui tem outra porta e aqui a gente tem um gavetão para guardar toalhas enfim o que precisar então essa era a intenção era que através do ripado ele ficasse bem camuflado e a gente não visse quantas portas e gavetas tem porque isso também deixa o espaço menor depois aqui em cima a gente tem toda essa LED que faz o mesmo desenho ali do dormitório e daí né as nossas portas de espelho que correm tem toda a parte para guardar cosméticos ali em cima fica super prático também é pouco profundo mas tem bastante espaço para guardar bastante coisa aqui depois do lado de cá a gente tem de novo o espaço do papel higiênico embutido né e uma coisa que eu não mostrei no outro banheiro eu vou mostrar nesse em todos os banheiros a gente colocou aquecedor de toalha que como aqui na Serra Gaúcha também é bastante úmido e muito frio né então a gente consegue aquecer a toalha e também secar ela com mais rapidez e aí a gente tem a suíte principal que a gente resolveu utilizar o mesmo tom do living que é o tom amadeirado nude e o dourado então a disposição dela é essa a gente entra num corredor então a gente já começa aqui com o painel de TV e pro lado de lá a gente tem a cabeceira eu vou ligar aqui as arandelas pra gente ver aqui nesse caso a gente trouxe o painel de MDF inteiro no fundo porque né ele tá também escondendo alguma coisa da tubulação do ar-condicionado que a gente mexia um pouco a gente trouxe a cabeceira estofada de novo nesse estilo mais clean mas traz um pouquinho de movimento nela através do negativo uma cama bem grande as arandelas que são o charminho também dessa cabeceira né que ela traz o charme mas também traz a iluminação indireta e como o dormitório ele é mais comprido a gente conseguiu utilizar esse baú aqui na ponta que serve também pra trocar um sapato colocar um sapato mas também pra guardar todas as roupas de cama como aqui precisa bastante né deixa eu mostrar pra vocês aqui ele dentro ó com todas as roupas de cama pra ficar super prático e aqui eu quero dar uma super dica que a gente tá usando que é geralmente esses amafados elas ficam caindo né desses baús aqui a gente pediu ó deixa eu puxo uma a gente pediu pro pessoal da estofaria colocar um velcro tanto no estofado quanto colar aqui então ele fica bem coladinho e ele nunca fica caindo não é perigoso então cair tu sentar e escorregar né o lado de cá a gente trouxe o painel da TV e junto esse espelho orgânico aqui pra mesinha da make essa sim é a mesinha da make né a gente deixou a gaveta aqui pra guardar a cadeira é mesinha e aí depois do painel da TV a gente tem todo esse roupeiro aqui com quatro portas de correr refleta todos com sensor também de presença né nos cabides ó todo ele em nude também e os puxadores acoplados em dourado isso foi um pedido especial do Cleide ele queria muitas portas refletas e aí eu vou mostrar o banheiro agora pra vocês que também é nos tons de dourado olha só a gente deixou acesa só essa luz mais ambiente daqui e olha que gostoso que ele fica ele é todo num tom de nude deixa eu ligar aqui ó então a gente tem a iluminação embaixo do móvel a gente tem lá no nicho de novo né e a iluminação direta de novo a gente trouxe o porcelanato num tonzinho mais de nude aqui no fundo a gente trouxe esse com mais movimento né o nicho embutido parem que todos os metais aqui são em dourado a gente tem de novo o aquecedor de toalhas a gente tem de novo o papel engenho que embutido e a gente tem a bancada aqui toda no clarinho né com a cuba embutida também a gente tem a tulha de roupa suja essa um pouquinho maior né gaveta, porta todo bem cleanzinho aí a gente tem todo esse móvel aqui que tá redondo enfim traz todo o movimento pro banheiro com as portas de espelho mas ele tem toda a parte de armazenamento de cosméticos todo ele tem inclusive aqui ó deixa eu mostrar ó todo pra armazenar cosméticos então a gente sempre aproveita e reparem que ele é bem pouco profundo ó de novo ele não é nem a metade da minha mão então a gente aproveita bastante espaço todos os metais em dourado e os detalhes em branco também quero mostrar pra vocês algo que eu falei lá no início do vídeo que esse apartamento ele é todo com automação todo através de comando de voz e por ele ser com automação todos os interruptores a gente usa eles assim ele é nesse estilo bem clean vidrinho branco toad screen ó mas ele também funciona através do comando de voz e através do celular a gente também fez aquecimento no piso que também ativa pela voz ou pelo celular então tu pode estar chegando em casa e pode ativar isso né e deixar a casa 100% confortável eu vou abrir a cortina pra vocês verem como que a gente faz através da Alexa no comando de voz Alexa abrir cortina living olha o que é o conforto ter isso em casa então é isso gente mostrei toda a cobertura pra vocês espero que vocês tenham gostado a gente vai gravar vários vídeos agora também falando um pouco sobre valores custos de alguma coisa que o pessoal procura bastante também quando precisarem de indicação de fornecedores tudo aqui foi a gente que fez então a gente indica pra vocês e é isso não deixem de assistir todas as semanas que a gente tem vídeo toda quarta-feira um vídeo novo e até o próximo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL